Olá pessoal, beleza? Aqui é o Welder e eu estou aqui fazendo mais um review dos bonecos do Sonic da série Superposer. Aquela série de bonecos da Jass Juarez, Jass Juarez, Jass Juarez, Jass Juarez, sei lá como é que pronuncia isso. Enfim, não importa também. O importante é que você quer ver o boneco do Sonic, que é muito massa. Olha só. E eu vou mostrar aqui os detalhes do boneco para vocês. Deixa eu ver aqui, é um boneco grandinho até, esse aqui é a minha mão, boneco com a razão do tamanho da minha mão inteira, sabe? Ou seja, ele é grande mesmo. E o legal é que ele tem várias articulações, isso é muito legal. Dá uma olhada aqui, ele mexe o joelho, como vocês podem ver aqui, mexe o joelho. Deixa eu pegar direito aqui na câmera, ó, tirar a mão aí, mexe o joelho, ele mexe a perna inteira para, 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 do lado para o outro. Mexe a outra mão, a outra perna também, do mesmo jeito, para frente também, ó, para frente, para trás, para frente, para trás. Ao contrário do Tails que eu mostrei no outro vídeo, ele mexe totalmente o pé, ó, ele ergue o pé, ele manobra o pé 100%, ó, chega a ser até estranho. É estranho, até para baixo, se não me engano, não, para baixo não vai, mas ó, é bem estranhão mesmo, ó, ele mexe o pé bem para cima, e para baixo, e para baixo vai. Isso, vai sim. Chega a ser até bem estranho, ao contrário do Tails lá, que eu não consegui mexer, mas nem lascando, eu não quis forçar também, né? Mas eu acho que é para compensar também, eu tenho os peixes até o rabo, né? O pé gira aqui também, do mesmo jeito que a perna. O braço dele é um problema, pessoal, por quê? Essa coleção dos bonecos da T-Series tinha um problema que a junta deles era muito fraca. Ela, a junta quebrava facilmente. E eu compreendei que, ó, tá vendo, ó, eu mal comprei, nem usei isso aqui, minha antiga dona também falou que mal usou e já quebrou aqui a articulação do Sonic. E isso é um problema para, que eu, que eu ouvi dizer, que todos esses bonecos do Jasper Ae são assim, tá? Eles são muito frágeis mesmo. E o que é uma pena, né? Porque é um boneco bem bacana, né? Porque isso podia fazer um negócio mais resistente. Ai, cacete. Por, e... Por isso que eu não vou... Ai, caramba, agora, nasco, hein? Por isso que eu não vou ficar fazendo muito pose com ele aqui, porque senão, acaba de quebrar de uma vez, né? Ai eu tô lascado. Mas, ó, o outro braço dele mexe também. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Ele faz até um breakdance também, se... Se golpear, ó. Do mesmo jeito, ali, ele também fecha a palma da mão e o punho também. Ó. Ele fecha o punho e a palma da mão. O punho. Aproximar aqui. Tem essa articulação aqui no punho. Ele tem também essa articulação aqui, ó. Na mão. Né? Ah. Beleza? Ele tem esse... Essa articulação aqui na cabeça. Ele vira a cabeça dele também. Não era pra girar tanto assim. Nessa estrada, eu acho que não era bom. Mas, ó. Ele gira quase completamente. Deixando uma estrada de aberração aqui. Não vou forçar, né? Obviamente. E... Também, tem um negócio interessante aqui, que ele mexe o espinho também dele, ó. O sonho também mexe com os espinhos, ó. Tá vendo, ó. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Outro espinho aqui também. Deixa eu aproximar mais aqui da câmera. Pra baixo, pra cima. Não sei qual é a vantagem de mexer os espinhos dessa maneira. Não é isso. Não é isso. Sei lá. Acho que é pra você fazer em formato de bola. Né? Quando for agachar o Sonic, assim. No formato do Spin Dash. Eu acho. Mas eu não vou forçar muito a perna dele, né? Porque vai que faz igual o braço, né? Aí eu tomo no nariz. Só que, no geral, é uma figura muito jurídica do Sonic, né? Pena que ela é bem fraquinha nas articulações. Infelizmente. Mas, como vocês podem ver, é uma figura bem da hora. Vai fazer super poses com ele, né? Por isso que é a coleção super poser, né? Porque vai fazer super poses com o negócio, né? Ó, dá até pra tirar um selfie. E aí, Sonic? Olha aí pra câmera. Beleza? Ficou da hora. É. E é isso aí. Caramba. Eu esqueci. Bom, pessoal. E é isso aí, né? Eu espero que tenham curtido o vídeo. Se você gostou, clique aí no gostei. Se inscreva no canal, né? Eu tô me enganando mesmo. Igual a maioria dos youtubers, né? Porque vocês sabem, né? Na maioria dos meus vídeos, 90% deles, eu nunca fiquei pedindo esse negócio. Clique no gostei. Se inscreva no canal. Igual a maioria dos youtubers fica fazendo. Eu sempre fiz um negócio. Versão brasileira. Tinky Oryx BR. Mas, não custa fazer algo diferente, né? Já que todo mundo faz esse negócio de ficar pedindo. Clique no gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Não custa fazer também, né? E, tá aí. Esse bonequinho aqui do Sonic. Dá pra fazer até uns negócios de stop mojo aqui nele, né? Sonic dançando aqui. Oh, too sexy for my love. So sexy there's gonna leave me. Só dá pra mexer outra mão dele, né? Porque senão, né? Dá um pau aqui. Então, mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem ver mais reviews igual esse, né? Deixem aí nos comentários. Eu vou tentar fazer sempre que possível. E é isso aí. Beleza? Falou! Falou, pessoal!